O presidente Lula esteve ontem na terra indígena Raposa Serra do Sol e defendeu a retirada de garimpeiros de áreas ocupadas pelos povos tradicionais. Ao pousar no centro regional Caracaranã, em Normandia, o presidente Lula foi recebido com danças tradicionais de povos indígenas da região. Acompanhado de Janja da Silva e de ministros de Estado, ele visitou uma feira de artesanatos, onde foi recepcionado por lideranças e produtores locais. A Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima é realizada todo ano e reúne representantes de diversas etnias para discutir as principais demandas da população local. Este ano, um dos assuntos de destaque na reunião foi a retirada de garimpeiros das terras tradicionais. A mineração mata nós, mata povo da cidade também, mata a alma do rio, mata a alma da floresta, não precisa trazer mineração pesada na nossa casa, na nossa floresta. A presidente da FUNAI e a ministra dos Povos Indígenas destacaram a importância da participação indígena na formulação de políticas públicas. Reconstruir, mostrando os nossos valores indígenas, mostrando a nossa capacidade, mostrando, sobretudo, a nossa coletividade. A gente quer reconstruir todas as políticas indígenas, todas as políticas ambientalistas de direitos humanos que foram perdidas durante esses últimos anos. Essa foi a segunda visita de Lula a Roraima desde que assumiu a presidência. Em janeiro, ele esteve no Estado para acompanhar presencialmente a crise humanitária do povo Yanomami e disse que voltou aqui para reafirmar o compromisso com a proteção ambiental e com os povos originários. A gente vai começar a visitar todas as outras aldeias para que a gente possa dar cidadania, defesa e respeito àqueles milhares de indígenas que moram lá e foram massacrados pelos garimpeiros. E eu quero dizer para vocês, nós vamos tirar definitivamente os garimpeiros das terras indígenas.